Boa tarde. Este é um trabalho em parceria realizado com a ESP Fio Cruz, com o colega André Pereira Neto. E eu vou passar então à apresentação do trabalho. Margrethe Chan, diretora-geral da OMS SESANT em 2017, mencionou na 67ª Assembleia Mundial de Saúde em Genebra que a saúde é uma boa forma de se medir o progresso do mundo em erradicação da pobreza, crescimento inclusivo e equidade. Esta é uma frase que também define a missão da nossa proposta. As doenças tropicais podem ser definidas como negligenciadas, ou seja, doenças para as quais não houve investimento para a sua prevenção ou investigação em novos medicamentos para a sua erradicação. Estas doenças são endémicas em 149 países em desenvolvimento e afetam mais de 1,4 bilhões de indivíduos com custos elevados para as economias desses países. No entanto, como podemos observar na figura, com dados de investigação da OMS de 2015, mas de um relatório de 2017, elas proliferam sobretudo nos países em vias de desenvolvimento. Também a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas estabelece 17 objetivos com 169 metas, que vocês já conhecem, valorizando no Objetivo 17 a equidade e as parcerias, no sentido de revitalizar o desenvolvimento sustentável a partir de um compromisso solidário entre instituições e cidadãos de todos os países em prol dos mais pobres e mais vulneráveis. Procurar uma maior equidade no combate às doenças negligenciadas, através de uma maior produção de conhecimento sobre estas temáticas, ajudará na prevenção junto das comunidades e na disseminação de boas práticas de saúde pública que ajudem progressivamente a combatê-las. No Objetivo 16, a meta 1610 assegura o acesso público à informação, abrindo caminho para uma ciência aberta. A ciência aberta e o acesso aberto ao conhecimento torna os cidadãos mais interventivos nas comunidades e aproxima-os, na medida em que a investigação científica é mais facilmente lida, partilhada e reutilizada para gerar nova ciência. Ela pode ser um motor transformador que gera novo conhecimento na sociedade de uma forma inclusiva e mais equilibrada. O Instituto de Higiene e Medicina Tropical em Portugal e a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz no Brasil são instituições que têm como missão realizar investigação e oferecer soluções para as doenças tropicais e a saúde pública internacional, visando o seu controlo e a promoção da saúde dos cidadãos e a melhoria da qualidade de vida. E são duas instituições que permanecem desde as primeiras décadas da sua existência, ligadas pela história, pela língua, através de diversas colaborações e parcerias no âmbito do Plano Estratégico de Cooperação em Saúde, dos PALOP, em projetos de pesquisa e gestão de conhecimento, património de saúde, mobilidade e de investigação. Passamos então aos objetivos e metodologia do nosso projeto. O projeto METTROP é uma parceria entre o IHMT e a ENSP, assente na preocupação conjunta em contribuir para a erradicação das doenças negligenciadas, através do incentivo à produção e gestão deste conhecimento e a sua disponibilização em acesso livre, fazendo a conexão através de um glossário que está ligado ao RECAP. Queremos que, pela difusão em acesso livre do conhecimento em repositórios abertos e a sua partilha entre investigadores e cidadãos, mais facilmente a ciência poderá ser o motor da mudança para esta nova sociedade mais sustentável e inclusiva. Assim, o projeto está estruturado com base nos ODS, que intervêm nas áreas da saúde, na ciência aberta, na educação, na investigação científica e inovação, na redução das desigualdades, na garantia da igualdade de oportunidades e no fortalecimento das parcerias para o desenvolvimento sustentável. Na realização da nossa estratégia, foi concebido um projeto faceado assente nos seguintes objetivos. No primeiro eixo temos os conteúdos, através do desenvolvimento de um Diretório de Medicina Tropical e Saúde Pública, em acesso aberto, a partir de um glossário temático com ligação ao RECAP, contendo a produção científica e institucional, conteúdos de história de medicina tropical, projetos de ciência cidadã, cursos e learning, MOOCs e outra informação de saúde em português no âmbito dos PALOP. No eixo 2, teremos a componente da literacia da saúde, promoção de um sólido conhecimento por parte dos investigadores e profissionais de saúde, relativamente à prevenção, diagnóstico, controle e erradicação de doenças tropicais, melhorando as suas competências através de programas de pesquisa e literacia de informação. O eixo 3 diz respeito à comunicação ao cidadão, contribuindo para melhorar a saúde e a qualidade de vida dos cidadãos e das comunidades no seio da CPLP, através de informação de saúde ao cidadão e comunicação da ciência, programas de alfabetização digital e divulgação dos resultados de investigação ao público, desde investigadores, decisores políticos e comunidades locais. O projeto está estruturado em 3 fases, organização e seleção de conteúdos, que começa pelo levantamento de conceitos, recorrendo a terminologias de entidades como o DEX, a OMS, a CDC e a consulta aos especialistas das instituições parceiras, a seleção e organização de vários tipos de conteúdos no domínio da medicina tropical, ciência cidadã e saúde pública em ambas as instituições. Pretendemos alargar as parcerias aos restantes países do SPALOP, para a construção de uma rede colaborativa e estes conteúdos porão ser de diversos formatos e suportes provenientes dos acervos institucionais e também estão aqui incluídos os dados científicos. Isto é um exemplo da esquematização do modelo do glossário a partir do conceito da tuberculose, em que temos aqui vários tipos também de conteúdos provenientes de ambas as instituições, em que temos deste tese, inclusivamente, peças do museu, vídeos, etc. A segunda fase do projeto diz respeito à literacia da saúde em acesso aberto e dá continuidade à primeira fase do projeto. Nesta fase permite desenvolver as competências dos profissionais e aqui temos a componente do desenvolvimento das ofertas formativas, da componente dos mocos, dos e-learnings, os tutoriais, a promoção dos projetos editoriais e também a produção de indicadores de medicina tropical e de saúde pública internacional. Paulo, um minuto. Pronto, a terceira fase, temos aqui a parte da componente do apoio ao cidadão e eu vou passar rapidamente a esta fase, que já foi aqui este slide aqui introduzido ontem, numa sessão de alfabetização digital, que foi ali ao lado, no LAIS, com alunos, portanto, de uma sessão de alfabetização digital. Isto já é uma fase real também do projeto, aqui com a comunidade de Manguinhos, aqui do lado. E o cronograma, até 2019, e as nossas conclusões. As nossas conclusões, portanto, têm a ver com um projeto centrado do cumprimento da Agenda 2030, a disponibilização em acesso aberto. A nossa missão é facilitar a decisão informada e consciente dos profissionais de saúde e de informação. E também neste projeto, o que interessa é que o cidadão é um elemento-chave de todo o processo na comunicação da ciência. Com informação confiável, o cidadão no mundo de hoje terá melhores condições de se tornar um personagem participante, interventivo e mais saudável. O seu lema é que o ciência é de todos e para todos e que é essencial a divulgação da ciência em português em acesso aberto, procurando promover o português como língua de ciência, constituindo uma rede de novos parceiros e organismos de língua oficial portuguesa nos países africanos, no Brasil e em Timor. Esta colaboração irá contribuir para que este projeto se transforme num espaço dinâmico, colaborativo e de partilha de conhecimento em português. E convidamos a todos a participar e integrar este projeto que queremos que seja cada vez maior e que seja uma rede, de facto, colaborativa em que todos participem. Muito obrigada. Obrigado.